O que vale, pô? Que meu carro vale mais. Um cacá, pai. Um cacá? Então vamo. Você tem um cacá? Tem mesmo. Então deixa com a mecânica ali que eu vou deixar meu cacá, então. Calma aí, galera, que eu tenho que lembrar como come aqui, pera aí. Um beca perdendo e depois de perder, continuando reta a pista. Um cacá? Um cacá, pai. O que? Corrida. Pega a ideia. Contra o que? Contra uma bomba de um carro velho ali. Tu é bem do curioso, hein? Não, eu ouvi a conversa dela. Oxe. Sou mec também, senhor. Bom, Chico. Oxe. Tu acha que é assim, é? Cheguei me xingando assim, desse jeito, é. Eu não tô xingando. Ué, ué. Pedi pra limpar meu carro, foi? Olha o cara, mano, com a perninha. Hein, tá. Tu quer... Tu quer... Quer apostar? Tu tem um carro aí pra nós apostar um racha, então. Ah, tem um jeito, mas não... Bora? Valendo... Não, não vou apostar, não. Valendo 20 mil. Não. Ué, qual foi, perça? Tu tá fofo? Tá não, mano. Que porra é essa? E... É o cara rindo lá na bunda do meu capô, hein, velho. Vai querer? Nada. Não? Não. Oi, tá com medo, pai? Ah, medo não. Ué, então bora aí, mano. Tô apostando 30 mil. Eu e tu? Mesmo carro? Hã? Nada. Olha a BMW 320 e aquela ali. Caraca, muito foda. Deixa eu ver aquele carro ali, então. Rapidolas. Quem é esse aqui? É o mecânico? É mesmo? Pera aí. Putz, meu carro tá bugado, troca. Olha isso, galera. Olha a 320i, que muito foda, velho. Olha a frente desse carro, mano. Nossa. E aí, mecânico, tu vai mesmo ou não? Vai nada, né? É um cacá, pai. É um cacá. Ah, tá metendo um louco, mec. Ah, não tem um cacá. Deixa eu ver aqui esse dodge aqui, hein. E F7? E aí, rapaz? Quer ir um racha aí, 8-1? O J tá com três carros aqui? É mesmo. Vai, bora aí. Bora? Isso aqui vai dar merda. Eles aceitam muito fácil. Valendo quanto? Valendo quanto? Ixi. Lá na BR lá? Eita, cacá, 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 cacá. Eita, calma aí. Valendo quanto? Valendo quanto, pai? Quanto? Quanto? Valendo quanto? Bora o 10k? Trintinha, trintinha. Bora? Trinta mil? Bora, 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 bora. Cheguei. Olha eu ganhando dinheiro do traficante aqui, John. Fica vendo, ó. Vou pagar o trafico agora. Ou você perdendo e tentando dar início, achando que tá no hype. Não. Se eu perder, aí eu vou ter que meter a fuga do cara, tio. Eu sei que, tipo assim, galera. Se eu for com um carro no automático... Nossa, a Aorus me solando. Se eu for com um carro no automático, ele corre menos. Então eu vou tentar ir com ele no manual. Que daí eu acho que eu amassar esse maluco. Aorus voando, velho. Que isso, cara? Que isso, mano? Vou tentar ir com ele no manual, tá ligado, troco? Partiu ali depois do radar, ali. Depois do quê? Do... Do radarzinho ali na frente, ali. Mas na BR tem radar? Tem, tem. Aonde? Tem, tem. Tem, tem, tem radar. Ah, a gente tá falando comigo. Bora aí. Só tenho que pegar a manha da faixa, galera. Na BR tem radar, John? Tem aquela... Aquele negócio lá, lembra não? Que você passou? Ah, era depois do radar. Pera aí. Chapeio, mano. É, mas tem outro radar. Tem dois radars. Tem a... Achei que era semáforo, velho. Confundi. Confundi. Foi mal, foi mal. Visão, visão. É... Fazer o seguinte. Então demorou. Tu quer ir na terceira buzinada? Eu tô buzina? Pode buzinar aí. É porque o meu carro aqui, se eu buzinar, é meio... Pode crer, então. É... Até na onde? Até a segunda PRF? Até a segunda PRF. Sei nem onde é que é essa bomba. Demorou? Demorou. Vai. Um, dois, três e já. Tomei no... Não sei onde é o PRF. Me lasquei, hein? Nossa, não passei a marcha certa, velho. Nossa, tropa. Nossa, família, eu perdi, mano. O cara foi mal bagazinho. Nossa, velho. Tomei. Meu Deus, velho. Calma. Fala que é melhor de três, família. Tá, velho, velho, velho. Dá pra pegar, viu, Dion? Dá pra pegar, Dion? A segunda PRF é lá na entrada do... Do farol, viu? Putz, então perdi já. Vou dar a ré aqui. Vou falar pra ele que é melhor de três, mano. Vou de novo, tá ligado? Carro não tem mais marcha, velho. Caraca, Dion, peguei 277. Ah, não dá pra ganhar desse carro não, mano. Muito balanceado esse carro dele aí, velho. Putz, pera que eu tô pegando, hein, Dion? Ah, acho que ele reduziu, mano. Vou falar pra ele de novo, velho. Vou falar que era melhor de três. Calmou, rapaziada. Calmou, 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 calmou. Não criamos cânico. Visão, visão. Vamos melhor de três aí. Demorou? Mais um minho, mais um minho. Voltando, voltando. Isso. Peraí de só dar a ré aqui que o carro morreu. Essa bomba. É padrão. Putz, esse carro dele eu não ganho não, viu, galera? Vai. Um, dois, três e já. Putz, velho. Esse carro dele tem uma arrancada muito foda, mano. Olha, eu largando perfeito, velho. Nossa. Vou falar pra ele que nós vai outro. Acho que se eu fosse no automático, seria melhor, velho. Pior que agora eu passei a marcha direitinho. Pelo que me falaram, o carro no manual não presta, tipo, é incomparável o manual contra o automático, tá ligado, João? Tanto que da primeira vez que eu andei no automático, ele pegou 230, tu lembra? Que eu testei esse carro. Agora ele já pegou 270. Nossa, mano, o carro dele corre muito, velho. Eu só não te respondi porque você não falou na carro, viu? Ah, pode crer. Foi mal. É, então. Legal que, né? É, tomei no... Vou falar pra ele e de volta. Agora eu faço ele voltar e nunca mais eu vejo ele, tropa. Vou pintar essa bomba desse carro aqui. Nossa. Fora isso. Vai mudar o cabelo. Vou mudar o cabelo, vou mudar a roupa. Nossa, que B.O., rapaziada. Espero que o cara não grave minha placa, velho. Quebrou meu carro. Meu Deus, eu passei a marcha... João, passei a marcha errada e quebrei meu carro. Ih, mano. Quebrou o carro aqui, pai. Tu bota fé? Ih, lascou, velho. Fala que quebrou no começo da corrida, BK. Ô, eu acho que quebrou no começo da corrida, viu, mano? Por isso que eu tava perdendo já, velho. Papo é reto. Mi. Chama pra mim aí que eu tô sem crédito aqui, tá ligado? É. Eu vou perceber que o BK é bom no joguinho e bom na vida real. Fundiu dois motores. Seu cara tá trancado? Tá não, mano. Tá não. Deixa eu ver aqui. Tá não, tá não. Ixi, acho que ele tá anotando minha placa, hein. Ó. Ó a merda. Tá funcionando ainda. Ah, tá funcionando? Tá, acho que dá pra chegar lá. Dá pra chegar lá na mech. Ele vai dar uns três peidinhos aí pelo escapamento aí. Umas gargalhadas, né? Quebra. Pode crer, hein. Vamos aí. Achei que o cara tinha dado fixe, ó. Nossa, mano. O mod desse GTI é um dos mods de carro. Ah, já quebrou, velho. Mais bonito que eu já vi na minha vida. Quebrou, pai. Quebrou, quebrou. Agora quebrou, aham. Vou fazer o seguinte. Vou passar ali no poço, vou abastecer, eu desço aqui e guincho o seu carro. Demorou, demorou. Coisa eu botar. Tu é mecânico, tu? Não, não. Eu guincho pela corda. Ah, pode crer mesmo. Demorou. Caraca, ele vai guinchar meu carro com o carro dele, John. Tu bota fé? Caralho, que da hora, mano. Não, não. É sobre isso. Me dá no calote. Bicada, é que ela já tá quando vai comprar comida, cara. Chama no zoom e dá o... Caraca, eu posso ir aqui? Eu posso ir aqui? Não, pode não Vou do teu ladinho aqui então Bate meu carro não, hein Oh, calma, calma, devagar, menino Eita, vai lá, meu Deus do céu Vai embora, fio Ó, bagulho doido, hein V8 aqui, vai embora Gostei, gostei Nossa, mas ele é agradecível com o carro, né Que legal, galera Mano, que louco, velho Que massa, né Caraca, o mod desse jeito, mano Sem comparação Tropa, só sei o seguinte Depois que o mecânico reparar meu carro, fio Eu vou meter o louco, vou falar pra ele Aí, vamos outro aí Vou dar ali a fuga, tropa Tá ok, mandar os caras aí atrás de mim Coisa boa Fica que ele parece ser uma gente boa E aí, Mitch Repara ali pra mim, pai Por favor, tem como É mesmo Que carro bomba é esse, mano De quem é esse carro bomba aí, mecânico Você vai errar aí Do mec do cabelo vermelhinho Tá ali dentro Mas só tem mecânica aqui, é Pode crer Aí, onde é que dá os fluxos aí pra mim Brota aí, encostar aí, tá ligado Arrumar os rachinhos, bagulho da hora Pode crer, demorou Então já tá reparado já Entra não, porra Entra não Opa, calma aí, mecânico Não me xinga não, pô Relaxou, vem o negócio É só o motor mesmo? É, só o motor É, querendo que tem um motor No BRK É isso, pô Certinho, certinho Deu bom, deu bom Chegou aí Então tá bem rapidinho Valeu, valeu Tem dois, tem dois Pai não Opa, tem dois Aí, deu certo Foi recusado, foi recusado Recusado Manda de novo aí que eu recusei sem querer Por que que tu já não manda uma direto? Porque não dá, pô Uma é mão de obra e outra é material Ó, ó, ó Foi, ó, valeu, valeu Bora, bora, bora Peraí, rapaziada Mano, achei que esse carro dele não corria muito, rapaziada Mas melhor eu fazer o seguinte, véi Não sei se é bom já dar fuga daqui nesse cara Ó, perdeu já, ó Quebra pra cá agora, ó Desceu combustível, viu, BK Tá 31% só Desceu Meu Deus, véi Os carros aqui tem uma física diferente, rapaziada Não sei nem como é que deita isso aqui, mano Vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão Você viu? O pai é diferente, né, mano? Podia pegar minhas ideias, tá ligado? Vou dar o carro aqui rapidola, galera Isso aqui é É, é, é É, é É